Um país frio, com quase 150 milhões de habitantes e milhares de quilômetros de fronteira com a China. Era de se esperar que a Rússia fosse um dos principais focos da pandemia de coronavírus no planeta. Os números oficiais, contudo, mostram uma realidade bem diferente. Apesar do presidente Vladimir Putin ter alertado nesta quinta-feira que os russos precisam estar preparados para qualquer evolução dos acontecimentos, o país confirma até agora menos de 200 casos da covid-19, a maioria deles importada. As restrições impostas desde janeiro, quando Moscou fechou as fronteiras com a China, ajudam a explicar o fenômeno. Depois, viajantes de países com grande número de infectados passaram a ter de fazer uma auto-quarentena depois de ingressar em solo russo. A Rússia também foi uma das pioneiras no fechamento de espaços, na proibição de aglomerações e no estímulo ao trabalho home office. O número de infectados, contudo, tem aumentado bastante nos últimos dias. Isso tem despertado na população o medo de uma chegada intensa da pandemia e até mesmo a desconfiança com relação aos dados divulgados pelo governo local. O país está construindo um hospital para acolher pacientes com a covid-19, que deve ficar pronto em um mês e terá a capacidade de atender 500 pessoas. Música Música Música